Eu hoje de manhã conversei com o presidente Rodrigo Pacheco, ele pediu para comunicar aos senhores senadores e senadoras que acompanham a CPI, que ele está 100% solidário à CPI, que esse tipo de absurdo não pode acontecer e que ele está com o presidente do Senado. Ele irá tomar todas as providências cabíveis em relação a esse tipo de ameaça que a CPI recebe. Então, senador Rogério Carvalho, o presidente, quando liguei pela manhã, já se posicionou em relação a isso, já se colocou, se solidarizou com os membros da CPI que sofrem esse tipo de ameaça. Pode parecer brincadeira, mas não é brincadeira isso. A CIDADE NO BRASIL